Ó, o Betinho tá dizendo que rolou fake essa semana. Não, eu acho o seguinte, antes de eu falar, tem pessoas maldosas. Às vezes vai pra uma festa, ele não vai com o intuito de dançar, de se divertir. Ele vai com o intuito de fazer maldade. Não é maldade não, Johnny. É gente sonhadora, Johnny. Como é que um sonhador dança? Fala como é que um sonhador dança. Tira o bailarina. Tá sonhando com esse momento, num dia que essa amarelinha aqui, ó, vai pegar uma taca pra outra raiva. Essa galera tá sonhando, Johnny. Então, aí acontece o seguinte, pessoas filmaram lá na festa, já no final da festa, e colocaram na rede social que a estrela tinha ido pra ir dentro do Celino, e não tinha dado ninguém, tocando em praça e tal, etc. Eu acho que essa pessoa tá equivocada. Porque dói. Dói. Sabe desde quando? Desde o dia 10. 10. 10, tu lembra de qual data? 10 de... 12 de outubro. Sabe que festa foi essa? Não tô me lembrando muito bem, não tô me recordando. O maior escândalo de 2023. A maior roça. Em que uma estrela deu uma lapada numa jumenta e uma leoa junto. Agarrou assim as dois e peou. Tu sabe que festa foi essa, Johnny? Deixa eu pedir a Marcelo, 2013. Só pra fazer aqui o memory time aqui, que a galera gosta de falar, né, Johnny? Rapaz, às vezes, Edgar, eu não gosto nem de comentar esse negócio de... Toda radiola, eu acho que tem as suas festas boas. Verdade. Tem as suas festas que dá fracas. Não tem radiola ruim, na verdade, no mercado hoje. Não tem, não tem. Isso é um fato, né, Johnny? Às vezes, o cara vai pra uma rede social falar coisa assim que, é... coisa pequena. Porque lá em Presidente Celino, a festa começou. Todo mundo sabe. Eu quero... Vamos falar isso aí, Johnny, porque... Que horas começou a festa? Tá rolando aí? Eu olhei o vídeo? Sabe o quê? Ali ela foi pra Alcântara, ficou na praça, levou a roça. Em Alcântara, o que aconteceu em Alcântara, que às vezes a pessoa não sabe. Ele não foi nem lá, talvez, e não sabe o que aconteceu. Por exemplo, em Alcântara, lá era uma festa que teve de jovens, de igreja, e depois foi rolar a festa. Uma festa natalina, que o cara tava fazendo lá. Então, ele convidou as traduções, e a gente foi. E quando terminou a festa, muito jovem... E Juscelino, o que era pra fazer é Juscelino, Johnny, Juscelino. Que a galera tá dizendo que a gente não pegou a roça. Pegou ou não pegou, Johnny? Claro que não. Eu sou muito realista nas opiniões que eu dou e que faço. Se quisesse, eu não ia dizer jamais. Eu vim aqui pra dizer que... Porque a internet tá aí pra mostrar a verdade, né, tu? É ou não é? Eu acho que o Datinho botou alguns vídeos no YouTube lá dele, porque ele tem um canal. Mas pra galera sentir, se ele levar a roça não, né? Aí o cara vai querer fazer migué. Bom, rapaz, é complicado. Complicado. Porque a turma, eu sei que... Olha, olha, ainda não aconteceu da reprodução estar promovendo um evento e pegar uma roça pra um adversário, viu? Eu não sei como é que é passar por isso. Eu acho que eu ia chorar muito, ó, Johnny. Eu acho que eu choro demais. Já pegou, já aconteceu isso contigo, Johnny. Rapaz, eu me lembro que uma vez a gente foi tocar... Esse é um local aí que a festa foi um pouco fraca. Eu digo sempre que a... Mas pra outra, a rádio não é pra outra? Não, não. Não, não. Não, não. Tô dizendo pra outra, assim, num pau a pau, Johnny. Assim, um público clube. Não, não. Não, assim... Acho que nunca aconteceu. Não sei que aconteça, né? Porque, às vezes, tudo no mundo pode acontecer. Então, não sei. É isso. Daqui pra frente, eu não sei. Mas, enquanto, não. Rapaz, eu não sei como é que é passar por isso. Mas deve ser muito doloroso, viu, Johnny? Tem gente que não consegue suportar essa... Tem gente que não consegue superar. A gente fica fazendo esse tipo de coisa, viu, Johnny? Será que não é reflexo desses acontecimentos, Johnny? Sei. Eu não sei nem, às vezes, o que passa na cabeça do cara. Porque, pô, eu, quando eu saio pra me divertir pra uma festa, eu posso até levar meu celular, que hoje a rede social é... Isso aqui o cara usa. Mas, eu uso pra meus benefícios, né? Por exemplo, tem família, cara que tem... Tá lá, a gente sabe... Todo mundo sabe que a gente trabalha e... Tenta fazer de tudo. Aí, o cara vem querer denigrir a imagem e acha que não é legal, não. Não é bom. Mas, eu vou dizer uma coisa, uma verdade pra turma que é um fato. Agora, sim. Sempre existirá competitividade. Sempre existirá os comparativos. Na verdade... Sempre existe em todos os segmentos da vida. Falo da vida mesmo, turma. Da vida. Onde você tá, se você tá concorrendo com um amigo de trabalho, você vai querer mostrar mais serviço que ele. Se você tem uma radiola, o teu amigo, o teu irmão, o teu pai, que seja. Se você tiver uma radiola... Mas, sempre no fundo, no ego ali, vai existir aquele espírito de competitividade. É a vida, né, Rony? É, isso aí é natural, é da vida. Porque sempre existiu competitividade, né? Às vezes... Tem pessoas que não aceitam, mas... A derrota. Então, isso aí é normal, é da vida. A gente tá pra ganhar, perder, né? Não é só ganhar. Agora, o que não pode é boicotar, né? Não pode boicotar, né, Johnny? Não pode. Tem que aceitar a parada. Não pode é boicotar, né, Johnny? Com certeza, com certeza. Então, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Tu é de beck e mão, não é, Johnny? Fala a verdade. Manda um abraço pra turma aí, Johnny. A camisa aqui da... A gente foi nessa festa que foi show. Foi de bola, né? É... Dia 7, domingo, agora, não vai ser diferente. A gente faz um convite pra essa galera de beck e mão, da bachala maranhense. E vamos estar no CEPRAMA. Com a gata number one, estrela do som. Estou vindo agora há pouco aqui conversando com o Pedro, com o menino lá que está fazendo a festa, o Hervet, né? E confirmou que a gente vai estar no CEPRAMA, então, a do Migueira, você sabe como é que é. É no CEPRAMA. Então, participe, porque a história muda e fica diferente. Venha com a gente. E a festa é do lado de dentro ou do lado de fora, Johnny? No estacionamento? Rapaz, é dentro. Dentro do CEPRAMA. Só não pode botar, é no palco, porque lá ele estava com um problema lá de... De estrutura, né? De estrutura e tal, não pode botar. Mas, vai ser show. Do lado de dentro, a galera do CEPRAMA já está dando um grau na casa, deixando um brinco, dando aquela restaurada no piso, hein? Para receber a radiola completa, vai completa ou não vai, Johnny? Vai. E antes, a gente está... Vai estar sábado lá na localidade de Mojó. Ai, ai, ai. Mojó vai ser uma loucura. A gente faz, acho que, muito tempo que a gente não... Eu não me recordo se eu já toquei lá em Mojó, não me lembro. Mas... Não, acho que não, Johnny. Acho que não. Quem esteve lá em 2013 foi Eric Estrela. Eric Estrela tocou lá, né? Eric Estrela e Zezinho Pedra. Ah, tá. Então, está explicado. Sábado, Mojó. E domingo, a galera já sabe. A galera da minha região, da Baixada Maranhense aí, que também é seu Baixadeiro. E eu gosto de uma coisa boa. Eu vou para o CEPRAMA para as galera curtir a onda lá, se tiver gelada, churrasco liberado. Ixi, começa a que hora, por favor, Johnny? Rapaz, eu acho que começa por volta de meio-dia, uma hora por aí. A gente vai nos aquecimento da radiola já e vai dando continuidade. Então, canta aquela música para finalizar nosso bate-papo. Só um pedacinho. Como é que vou? Aquela. Tchau, galera. Tchau, valeu. Do Cavalo. Domingo, CEPRAMA. O Cavalo. Não, ok. O Gavião. O Gavião. O Gavião. É isso aí, turma. Diretamente do Espaço Aberto, a Casa da Música. Está aqui. Vamos finalizando a minha live por aqui. As imagens de Eric Estrela. Menino. Viaja, bicho. Menino. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que é que você faz? Nada mais no banheiro, quando demora assim. Vou tomar banho. Só tomar banho mesmo. É isso aí, turma. Finalzinho de live. Eric Estrela que está na correria. Aqui. Encontramos em uma próxima oportunidade. Qualquer hora. Só lembrando que dia 3 de fevereiro. Ali é o aniversário da reproduções e a programação. Que nem meu amigo. Grande. Como é que é o nome dele, rapaz? Seu dico, Valdipau, é fala. Está uma loucura, bicho. Imita aí, Edgar. Imita, Valdipau. É uma loucura, bicho. Bicho, vai ser uma loucura. Dia 3. Aniversário da reproduções. A marca dos grandes eventos. Olha, não copia esse slogan não, viu? Já chega de copiar as coisas da reproduções. Vamos ter a criatividade. Vamos criar suas coisinhas aí. Senão fica feio, viu? A marca dos grandes eventos. Solta a vinheta, Edgar. É produções. É produções. A marca dos grandes eventos. Dia 3. Aniversário. Ali. No Barujo. Vou ficando por aqui. E até a próxima oportunidade. Valeu, turma. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.